O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O? O que? O? 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 ae-z group. Ae-z group. Saan gaya amir eqtá hai rc. Aak é eqtá group is hannih eqtá, aeqtá group is hannih. Se uthra, anu eqtá nebiporít avishri hai athi. Ase na? Aarang group hannih eqtá avishri hai hannih. Aapta-saftto hannih. Aakta aqtá 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 viporít e rosti. Iaqtá aqtá viporít e rosti eqtá. na qual forma se você não爆parestiliares o que ela está? onde ela está? niliras opções e deixa ela está aqui a Olvereza sobre como seถalbos como se não está abandos está sendo teóra obos esses fundamentos ? a única coisa do lado Reito como se se não abandos como se Association e tóra como se as o o Rojo na Adora, você vai conversar com sua lola? Então, se você vai falar sobre isso vai ser mais baixo, e logo para você vai ser mais baixo e a maior cima da vidéo quanto já está, então você vai estar claros. . . . . Então, vamos ver o que vocês estão fazendo. Então, vamos ver. que agora eu quero dizer que se você quer dizer que se você quer dizer que se você governor de um Sejam as o grupo, quote a gente, as a um group. E��� o grupo que é umja e ghetto. No dia ele se está Kuredu. Atual Jojo lindos e dinos. Question de Ouvindo Faites e a Kirin de Ad possibilidade de um a Minha hisu o Napster no A Monade de que o Eu estou falando de clés Zukos, eu escrevo isso aí em meio que eu vou gostar de saber como a bota, Criam? D lihat, eu falei que x ebom y ése de sedar. Pois quando, x ebom y e a inversa ése de medias. Como disse? Eita eu fiquei muito bem rapidamente. Agora vamos para a qual é a questão. Eu falei que j, a, a, o, a, o número branco, . Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Então, se você tem que não é o caso, por isso fica mais mais grande letra. Se abrir o caso, você vai acompanhando e não seja mais grande, você vai fazer isso aí então você pode fazer o caso da minha gente. malher eu não consegui. Ok? Então, tudo bem antes, o caso é de uma fase eu fazer este projeto, você está fazendo o caso de nós não conseguimos fazer esse projeto, A primeira vez, a primeira vez que a gente está fazendo um bom trabalho, como todos os dois, você faz um bom trabalho. Então, você não consegue fazer um bom trabalho. Não conseguimos fazer isso. Você não consegue fazer isso. Você não consegue fazer isso, não consegue fazer isso. Não consegue fazer isso. Obrigado. Então, você pode falar sobre a questão do trabalho. O que é isso? Um, 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 um. Um, 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 um